Viajei pelo passado, vejo você do meu lado, carícias de amor Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente Diz pra onde você for, e se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Lembra o comecinho de tudo Todo dia do meu quarto, eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela Na cabeça sua imagem, no meu peito uma vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga, eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha alma estravaça Não suporto a vontade De fazer amor por ela Morrendo de amor 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 Mãe!